Olé, olé, com o jeitinho dele e tal, eu vou chamar de olé ou olé, que é hello ao contrário, que é de propósito, mas ali tem três nicks né, é não dá, tem Shark Body, hello, olé, olé, tem tudo aí, tem muita coisa, então tá aí Pixibans baniram a Nami dele rapaz, nem pensaram, foi o primeiro bando da CNB, tira a zona de conforto, ah o cara é bom suporte, é, ele é muito bom de Nami, já percebemos que é, não vale a pena deixar a Nami aberta pro cara né, não vale, tá aí banida, puxando esse ban, ajuda muito a equipe da PEN, mas também quando, acho que quando você tá no time azul, você tem essa facilidade, você ganha um ban mais praticamente, porque você força, quem tá no time vermelho, banir coisas que estão fortes no metagame, então acho que quem tá no time azul, ganha ban, ganha um ban assim, mais específico, como foi o caso da Nami, e dois bans pro Khan ali, no Twisted Fate e na Nidalee, Twitch e Ziggs banidos pela PEN, dois campeões que estão fortes né, hoje no geral, sim, o Twitch ganhou o posto de ADC mais valorizado atualmente, é, eu acho que ele, ele, o Lucian era muito valorizado né, e aí, mas assim, o Lucian não recebia tanto bans, e o Twitch veio, começou a ficar valorizado, e o Twitch tá recebendo muito ban, e o Lucian não, acho que é mais fácil lidar com o Lucian do que lidar com o Twitch, sim, pelo fato também do Twitch ficar invisível, e demais, ele, cara, ele fica com 150 de alcance no último nível do Ultimate, ele, ah, mas o Twitch não, não, e perfura ainda, é, ah, o Twitch não tem escape natural, malandro, se você tá ao 150 de distância de alguém, você não precisa de um skate, você não precisa, né, é, talvez, ó, por exemplo, um Renga, lidaria muito bem com o Twitch, porque ele chega invisível também, pula, ele consegue chegar lá na backline adversário, bem possível esse first pick na Oriana, bem possível pro Takashi, sim, porque o Kami é muito bom jogador de Oriana, porque o Takashi também joga, gosta muito de jogar com ela, o Leko tá mostrando que tem todos os campeões, a gente sabe que tem todos os campeões, Leko não precisa mostrar, é, tá aí cogitando que vai ser o first pick deles, pro jeito é ser a Oriana mesmo, tá aí, parou, é, é o pick que tira do Kami, é muito bom pro Takashi, e a CNB tá gostando muito de utilizar a Oriana, sim, é muito bom pra teamfight, isso, e desde que a CNB começou a ganhar na liga, eles começaram a ganhar com a Oriana, sim, né, então eles estavam indo muito mal e tal, tava, tava, tava com poucos, pontos, e aí começaram, tiveram semanas ali, três histórias seguidas, e aí foi com a Oriana, foi com o combo de teamfight, usando todo o combo que a Oriana tem, então, é um pick zona de conforto total pra CNB. Até me surpreenderia se a TN não pegasse a Chivana agora, porque, cara, é, é um outro campeão que tá muito no leque da CNB, é um campeão que o leque sente muito confortável, e como é muito bem com a Oriana, ele tá dentro dessa composição de luta que eles gostam, mas fechou aí, Thresh, e sim. É, eu vi, eu vi um jogo de Thresh do Olé, jogou muito bem, muito bem mesmo, vamos ver se ele vem ao estilo Madlife aí, traz um pouco do estilo do Thresh coreano, que é um, é, é, é o estilo de jogar um pouco diferente, foi, foi o Madlife que mostrou algumas, fez, começou a fazer as plays com o Thresh, né, quando ele foi lançado, então, é... Mudou bastante, teve mudanças no Thresh que não permitem algumas coisas que a gente viu, né, sim, sim, mas mesmo assim, as, nossa, ninguém fala disso, as plays ainda continuam acontecendo com o Thresh. Sim, com certeza. A gente fez várias, né, Thresh? Muitas, a gente, tipo, freestyle de Thresh. Exatamente. Então, o pessoal tem que estar acostumado a ser de brincar com esse Mordekaiser aí, não sei porquê, mas tá aí, agora a equipe da CNB com mais duas escolhas, o Lúcio na Coditada. Pode ser top essa Lúcio. Não, é suporte aí pra Lúcio. Pra combar com a Oriana, cara, é isso aí, Lúcio, Chivana, Oriana, agora pega um AD Carry, é, algo que o mano gosta de jogar. It's real. It's real. Caixa bem. Ou o Lúcio, tudo bem, também encaixa legal, pega um suporte, é, defensivo com uma Morgana, ou uma Leona. O Twitch seria perfeito nisso. Ah, o Twitch seria perfeito. Junta todo mundo sem, 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 sem. Tem forte, olha só, a Lux sendo conjuntada pro Kermit tá voltando devagarzinho essa Lux, hein. Bacana, né, bacana. Sim. É uma campeã que traz um leque de possibilidades diferente, ela tem um poke muito alto, um range muito alto, o seu ultimate tem um cooldown muito baixo. E os midlaners brasileiros, quando ela ficou popular, eles se especializaram demais nela, né. Os snows principalmente, né. Os snows também, e olha só, Yasuo, eu gosto muito do Yasuo, do Kami, né, vamos ver se ele vai trazer de novo aí, porque ele apareceu lá em Porto Alegre com ele, apareceu outras vezes aqui, é um campeão muito forte. Mas, quem que eles vão trazer pra conseguir combar? É, não tem ninguém, na verdade tem o Thresh, né, o esfolar do Thresh consegue combar, mas mesmo assim, só o Yasuo, e o Yasuo, né. Mas ele prefere pegar o Jax pro Lacte enfrentar Jax contra a Shivana. É um match up ok pro Jax. Bacana, né, bacana. Não é aquele que ele apanha muito, né. E agora vão ter que, a CNB agora vai precisar pegar um jungle com um gank inicial muito forte, pra poder tentar parar de vez aí, não deixar esse Jax entrar no jogo. É, pela cara do Revolta, pode ser uma Elise, né, na jungle, seria um jungler bom, com bastante, é, com controle de grupo legal, com muito dano, e que pode combar com a Orianna ao longo da partida. Outro bom ADC pra essa composição. Sim, sim, é um bom ADC, o Graves. É, eu ainda vejo mais um Ezreal na mão do Mana, do que o Graves, mas o Graves funciona muito bem, bem parecido com o Lucian, muitas vezes é uma resposta pro Lucian e o Graves, né. Eles têm mecânicas muito próximas. Sim, sim. Burst. Um dashzinho ali e tal, eu acho que é a grande vantagem do, os dois batem muito bem em torre. Sim. Tá aí. Mas tá aí o Ezreal. Acertado os dois piques, Belão. Fechadinho. Tixi ia ficar se achando quando acerta esse negócio. Não, não. É, 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 lendo a compa e vendo a qualidade dos jogadores, assim. Mas também a ideia do Graves também funciona nessa compa. Funciona. Eu acho que em termos de força, do potencial do campeão, no meta atual, né, na atualização que tá rolando, o Graves é melhor, mas o Ezreal tá muito na zona de conforto do Mana. Quando você tá, você é tão especialista no campeão, você pode pegar ele a hora que você quiser, quando você quiser, onde você quiser. Sim. Se o Mana mudasse pra Jungle amanhã, pega Ezreal Jungle que vai lá. Faz Ezreal Jungle, eu já vi dando certo em LCS. Não deu, foi o Ever Lost, né. Foi o Ever Lost. Não deu certo. Eles ganharam. Não, eles perderam. Eles estavam estompando o jogo. Ah, é, eles perderam, é verdade, é verdade. Caiu bastante. Mas ele usava o Ezreal Jungle, era uma jana mid, só que a jana não farmava, o Ezreal saia da Jungle, ia pro mid e farmava. O Ezreal só pegava os buffs, ia pro meio, ficava pegando pra porra torre rápido. E no bot também era uma dupla de AD carries que puxava, uma dupla de AD carries que puxava super rápido. Sim. E tá aí, ó, vai ser Lux mesmo. Interessante, eu lembro que, quem que foi? Foi a equipe da, foi a equipe da Kabum, que pegou um Jax no domingo, mas pegou um mid, pegou a Nidale mid. E na Nidale mid, você não consegue segurar a pressão quando você tá tomando o cerco na torre, porque ela não tem um Clear Wave muito forte. Sim. Né? E você conseguir enrolar um jogo que você tem um Jax é muito importante. Sim. E a Lux faz muito bem isso, de segurar essa torre. Tipo, uma Nivea, uma Lux, um Ziggs. Um Ziggs, a Lulu faz isso bem, o Gragas fazia muito bem antes do remake. A Orianna mesmo, que tem um jogo legal. A Orianna faz. Então essa Lux aí, gosto por causa disso. Sim, sim. Você tá com o Jax no seu time, você consegue segurar, né? Eu acho que é um campeão que faz muito estilo do Kami, de conseguir farmar de boa, dar um homenzinho aqui e ali, mas não precisar ter esse impacto no early mid game. Ele pode ficar só farmando pra depois impactar, como ele fez em Orianna no domingo também. Ficou só farmando, de repente ele deu um quadra kill. Do nada, né? Do nada. Apareceu e deu um quadra kill ali. Não, mas concordo com você, acho bacana também, gosto, tô gostando da Lux voltar a aparecer aí no cenário competitivo. Lux e Jax, um combo bacana. Tem o Lecinha ainda com uma forma de desengage, tem o poder de pick-off interessante. O time da Pain, né? Tem o Thresh, tem a Lux. Porra, a Lux acertou uma ligação da Luz, vem todo aquele combo pra cima da galera da CNB. Do outro lado, a CNB demonstra que fechou a característica dele pra esse ano, pra essa liga. É teamfight. A CNB não faz outra comp que não seja uma comp de teamfight. Tá dando certo. Tá dando certo. É o que tá dando certo, né? Então, acho bem importante. Eu gosto muito desse Jacks da mão do Láctea, sabe por quê? Por quê? A gente vai poder conhecer um pouco melhor qual é que é do Láctea. É? Porque eu acho que no domingo ele veio de Lulu e de Chivana. Não, ele foi um quatro jogos. O que mais ele apareceu? Não, foram só dois jogos. Foram dois jogos. Foi só uma série. Foi só uma série. Então, foi só a Lulu que ficou contra uma Chivana, que é normal você se atropelar. E depois, seu impacto é muito mais de suporte, suportando sua equipe, do que fazendo plays. Sim. E a Chivana, que também você não deu pra ver muito naquele jogo. Agora, com o Jacks, a gente pode ver qual é que é do Láctea. Porque o Olay, você já viu? Já. Que o cara é bom. De Nami. De Nami. De Nami o cara é muito bom. Ele deixa a Nami mais agressiva que um trash, assim. A Nami dele tem mais dano que a Nami dos outros. Isso é verdade. É mais ou menos isso, né? É aquela história. Você se especializar num campeão, você faz isso. Isso. Ele vira melhor que qualquer outro. Pode ser o campeão, aquele campeão que tá super forte, mas o seu fica melhor porque você é especialista. Sim. Então, ajuda pra gente ter uma ideia, só que agora. CNB prefere vir com essa Chivana com incendiado e não teleportar. Interessante. O Láctea vem com o Jacks com teleportar. O Jacks já vai pro split push, ele ainda vai conseguir ter um split push ainda mais forte por causa desse teleportar. Uhum. A galera da CNB vai ter que forçar muito rápido lutas pra poder valer a pena. É interessante mesmo. Eu ia comentar até dos feitiços de invocadores ali da galera, mas a escolha de incendiar do Leko e de teleporte do Láctea. É como esse Leko vai tentar tirar uma vantagem na lane com esse incendiar, né? Vai tentar pegar uma kill com a ajuda do Revolta ou duas. Tentar atrasar um pouco esse split push chato do Jacks e achar ele mais fraco. CNB não pode inverter. CNB não pode inverter. Não, não pode. Porque com esse incendiar ele vai ter que atropelar essa lane. Sim. E com a ajuda do Revolta pra ficar mais fácil, óbvio. Sim. Outra coisa interessante é o Takeshi de Oriana preferiu incendiar a outro feitiço de invocador, enquanto que o Kami tá de barreira, sabe desse potencial, né? Esse incendiar eu entendo a partir do momento que você tem um Jacks e um Nissin que vão pôr em você. Jacks e Lessin, né? É. Você consegue utilizar esse incendiar pra ajudar a sua equipe na backline. Sim. É o que ele vai fazer, né? E vem de Exaustão a Lox e o Olê, lógico, super agressivo, incendiar. E eu ainda sinto falta do Exaust, né? Da Exaustão no time da Pain, que eles não têm. Porque eu acho a Exaustão hoje um feitiço de invocador muito forte. Com certeza. Ela foi buffada, né? Os seus atributos estão um pouco melhores. Ela tá com range maior e tudo mais. Mas assim, é... Eu sinto muita falta. Tudo bem. Ah, você vai dar Exaustão em quem? Na Shyvana? Na Elise? A Oriana e o Ezreal? Não tá lá atrás, batendo e tal? Não tem, por exemplo, uma Riven, uma Irelia, um Jax? Algo que vai pular em você, um Draven, uma Fane? É, assim, o dano vai chegar muito rápido. Não é aquele dano constante, o dano da CNP. Então, Exaustão, não sei se entraria tão bem assim. Sim. Aí a escolha do incendiar, bom, o Olê deve ter falado pro On. Vamos ganhar a lane, né? Não, e quando vem uma Shyvana, por exemplo. Eu fiz incendiar porque você vai ajudar a matar mais rápido. Também, também. Na hora de dar o peel, de todo mundo fechar e tentar matar ela. Mata mais rápido, lógico. Isso não tem dúvida. Às vezes o incendiário, por exemplo, do Kami, caso ele viesse de incendiário, tivesse um tempo de recarga, tem o do suporte e tal. Então o Kami veio de barreira, né? Veio mais, do jeito do Kami mesmo, um pouco mais como proteção. Tá certo. Então, já vamos entrando na partida. As duas equipes aí estão vindo. A PEN tá tentando se recuperar. Tem a primeira vitória no final de semana com a chegada do Olê e do Lactia. Sim. E agora vai pro segundo jogo. A CNP tá invicta ainda. Cara, eu acho que a PEN mudou muito. Deu pra perceber, na primeira partida da PEN, que mesmo eles jogando no estilo solo kill, no estilo vai, faz o que tem pra fazer, comunica o que tiver pra comunicar, pinga aqui e vamos. Eles já mudaram muita coisa. Não só os dois jogadores. Deu pra perceber o Kami jogando muito mais, não com vontade, não que ele estivesse sem vontade. Mudou o ânimo da gente. É, a pecada, aquela de vamos, sabe? Agora vai, agora vai. E eu acho que esse ainda vai ser a principal característica pra hoje, pra PEN. Não treino. Tá 100% bom. Então tá aí, bora pro game. Então, Tixinha, CNB contra a PEN. CNB, time azul. PEN tá ali como o time vermelho. Primeira partida dessa série. Bem-vindo, Samuels. Então, a PEN vai inteira tentar uma invasão, pelo menos pra colocar sentinelas. O Revolta tá por ali, deixou o Criavolatio, já viu todo mundo, deixa a sentinela. O Olevio passou, deu um hit, continua perseguindo, deixa uma sentinela ali dentro daquela burst solitária. O Láctea passa, vai deixar uma sentinela avançada também. E o resto do time da PEN fica ali, no azul. Vamos ver agora se a PEN vai tentar a inversão ou não. Se eles ficarem pra roubar esse azul, vai ter que rolar a inversão. Vamos ver se a CNB vai aceitar. Eles sabem o que tá acontecendo. Eles têm um pouco de visão do que tá acontecendo. E pelo jeito não vai ter a inversão. Tá tendo recall já dos jogadores ali do on. Ou cancelou. Olha que escolha interessante do time da PEN. A CNB colocou sentinela nas duas saídas. Então, se a PEN quiser sair do buff azul, eles vão ser vistos. E se eles forem vistos, complica. Então a galera dá recall, né? Volta pra lane com recall e vai rolar a inversão mesmo, Melão. Vai rolar a inversão e a CNB vai aceitar a inversão. Vai. Por enquanto a CNB, pelo que parece, não vai mudar. Pode ser que quando o Jack chegue na lane a CNB mude rápido. Mas não. Já perderia muito com isso. Então, como você falou, não valia a pena pra CNB inverter. Mas a PEN viu isso e falou, vamos inverter. É bom pra eles tirar esse matchup do Lactea contra o Leco. O Leco vai se complicar por causa disso. Então tá aí. Tá o Lactea fazendo aqui o azul deles. E agora chega por ali o Revolta. Olha só. Ele teve que usar por ali o Flash pra escapar o Lactea e vão perder esse azul. Porém, vai ter o roubo aqui do Túlio. Tá aí, então. Azul roubado por parte do Sr. Túlio. Do outro lado, o Revolta também foi lá pra roubar o Buff azul. Tá aí. Não ficou com o Mana. Lógico que ficou com o Revolta. Ele deu até o golpear. E ainda conseguiram tirar o Flash do Top Lander que vai jogar no bot, né? O Lactea ali. Foi um pouco assustado esse Flash dele, né? Foi, acho que foi. Não sei se precisava, se você só tinha potencial pra matá-lo. Foi mais safe, né? Também, meu irmão. Ele tem o pulo dele que pode reposicioná-lo. Sim. É só ele tá dando aquela volta pelo mapa. Ele fez os lobos e vai agora junto com o Túlio. Pra poder um pouco de experiência, né? Que ele vai ficar um tempo ali debaixo da torre sem fazer nada. Então ele vai falar, ah, antes de fazer nada eu vou aqui pegar um pouco de experiência junto com o meu Junger. Fora que ele não tem o Flash, não é perigoso, né? Ficar ali, ainda mais jogando contra a Lulu e Israel. Tomar um poke maior, já era. Não tem Flash pra fugir, ele acaba morrendo. Tá aí o Revolta fazendo o Buff vermelho. Ele pegou o level 2 agora porque ele não conseguiu pegar a experiência inteira do Buff azul. Mesmo porque ele deixou ali as crias do Buff azul vivas. E é a inversão pra puxar a torre, Tisha. Interessante, interessante. Bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui se os jogadores da CNB vão responder da mesma forma. Tá aí, já começaram a bater e a galera tá bem longe ainda de bater nessa torre. É, porque a CNB pelo jeito eu não esperava nessa inversão. Quatro jogadores pro top, pelo menos pra puxar a torre. E tá aí, deve cair mais rápido a torre do top para o time da PEN. A CNB foi pro Dragão diretamente. Meio que não ligando pra torres. Querendo forçar o objetivo Dragão mesmo. Exatamente. Com essa torre caindo, facilita um pouco o farm do Leco. Mas eles tão indo pra segunda, Tisha. Perigoso. Muito perigoso pra CNB. Eles vão querer fazer esse primeiro Dragão e olha só. Vão chegando muito rápido nessa torre. Um tipo de inversão muito diferente que a CNB aqui resolve encaixar. É, porque depois do patch 4.7, que tiveram atualização nas torres, né? As inversões pararam de acontecer. Mas o time da PEN vem e surpreende. Faz de novo essa inversão. Pota quatro jogadores no top. Conseguem destruir as duas primeiras torres. Abre uma pequena vantagem no ouro. E não param de puxar. Pingaram no inibidor, Melon. Então pingaram até inibidor, amigo. Quatro minutos e uns quebradinhos de partida por aqui. E a PEN não para de puxar. Agora chega o Leco e o Revolta. O Dragão foi feito pela equipe da CNB. O que ajuda um pouquinho no ouro. Mas não tem que ser o suficiente. Eles vão batendo, não ligando para absolutamente nada. Está aí. O Le ainda tenta dar hits atrás de hits. O On está por ali. Agora eles recuam porque todo mundo defendeu. O Mana JJ deixou a lane frisada mesmo. Vai ganhando no farm. Porque o Mana não teve que dividir com ninguém. E o On teve. Olha a sujeira. Quatro jogadores do time da PEN esperando alguém passar. Mas ninguém passou. Falou de sujeira. A câmera mudou rapidamente para o Takesh. Mas não era ele na sujeira. A equipe da CNB. E olha só. Eles vêm por trás agora no Leco. O Leco achou que o pessoal tinha dado recall. Consegue um bom flash ali. Eu não sei se ele desviou. O pessoal que errou tudo, Tichinha. Eu acho que foi o pessoal que errou tudo, viu? Ali a sentença do Leco acabou saindo reta. Tudo bem. Ele podia ter pensado que o Leco ia desviar. E aí ia para o lado. Jogar meio no ponto futuro. Mas não deu certo. O Mana tranquilo na bot lane. Chega para destruir a torre. Olha, Ticha. Em termos de ouro. Esse tipo de inversão que a PEN fez. Não é tão interessante assim. Porque olha a diferença do ouro. Sim. Conseguiu farmar bem melhor o Mana JJ. Mas é aquela história. A PEN agora precisa forçar. Esse fato deles terem uma vantagem de mapa maior. Sim. Eles vão forçar isso. Para poder valer a pena. Porque em termos de ouro está empatado. São duas torres a zero. E o dragão não valeu nada. Não, não valeu nada. A pena dele é mínima. Mínima. Mas assim, Melão. A grande dificuldade que eu vejo para a PEN agora é o seguinte. Ele tem um Jax. O Jax é farmar. Com certeza. No top, o Jax não pode mais farmar. Porque o Leco vai tentar frisar a lane um pouquinho. No bot, ele vai farmar com quem? Vai dividir a experiência com o O.L.E. Então, é complicada essa situação para o Jax. Mas a PEN ainda não está pensando nisso no momento. Está pensando em objetivo e torres. O que você for ver assim, tipo de rotação, você fala, nossa, que vantagem, que desvantagem para a CNB porque ficaram sem duas torres. Porém, se você pensar a longo prazo na partida, talvez não seja tão ruim assim para a CNB. Sim. Exatamente por causa do Jax. Você impede que o Jax consiga ficar no free farm. Está aí. A PEN ainda foi em direção ao dragão. Agora viu que não tinha dragão nenhum ali. Era um dragão free para eles agora. Sim, era. Eles deram de cara ali, sem nada. Acho que eles não esperavam por essa resposta rápida da CNB no dragão. Com certeza. A CNB trocou segunda torre para o dragão. Foi exatamente isso. Então, está aí agora. A equipe da CNB vai tentando segurar como pode essa torre. Está o Revolta para julgar. Enquanto isso, o Leco vai puxando loucamente o top. Já que o Leco já está por aqui. Ele mudando o Revolta sofre. O Leco não está conseguindo acertar nenhuma sentença. Vai chegar o teleporte e o Leco já está para o top. Foi visto na sentinela. Lógico, o Leco também viu ele se ligando na torre. Ele usa na torre porque o tempo de recarga acaba ficando menor. Vai chegar uma wave boa. Ele vai tentar farmar agora. Já que o Leco está com 30 de farm e ele 12. É. Ele vai conseguir esperar bastante. Tem bastante minions por aqui. Mas a vantagem do Leco ainda vai permanecer. Não vai ser muita, como está agora. Sim. Mas a perna permaneceu a pequena vantagem. A vantagem do mana, já que ele ficou free farm, boa parte do começo da partida é grande. São mais de 20 minions. 25 no momento. Vai voltar de BF, o mana. Vai voltar de BF. Vamos ver. Olha só aqui o Revolta pegando o Túlio. No meio da jungle, dando bastante dano. O Kami estava chegando por ali. Não teve uma resposta rápida do Takeshi. Ele sim poderia ter matado. Tinha o teammate. Mas estava ali com o caminho fechado. Tá aí. O Kami vai farmando. Ele e o Takeshi estão com o mesmo tanto de farm. Ele e o Taki estão com o mesmo tanto de farm. Ele vai ser feito. Tá aí o Kami na tela. O vermelho sendo feito pelo Revolta. E pelo Leco já está level 6. Revolta level 4 ainda. Vai dar um golpear. Fica tranquilo. Na bot lane, o On tenta recuperar o farm que está perdendo do mana JJ. Mentira. Que foi para o Fago e não para a BF. Exatamente. Olha o que vai aprontar por aqui o Latia. Pode se complicar muito. Revolta vai usar o rapel. Vai encontrar o Latia por ali. Vai ter briga ou não vai? Vamos para cima dele. Está fechando ali por cima. O Leco tomou o casulo. O Latia vai tentar pular. Ele já tem o flash para tentar escapar. Mas é muita gente em volta dele. Tichinha vai ganhando o máximo de tempo que ele pode. Mas a vida dele vai ficando complicada. Vamos dar uma olhada. Ele vai flechar para dentro da base. Mas não tem o que fazer. Olha. O Leco chegou voando pela parede. O Latia tenta trocar. Mas é Force Blood para a equipe da CNB. Nas mãos do Leco. Depois que o Leco usou o ultimate. O Latia até pensou em flechar pela parede. Mas na hora que ele tomou o incendiário. Ele viu que se ele flechasse ele já ia morrer. E aí. Tanto que ele foi do lado da parede e foi flechar. Aí viu que ia morrer e acabou recuando. Perfilou por não. O Mana foi para cima do On. O Oleta por ali ainda. Tomou muito dano. Errou o esfolar. Tem a sentença. Vai tomando bastante dano. A troca está sendo interessante para o Mana JJ. Mas o time da PEN acaba segurando. Segurando legal. E continua na lenda. É. O Mana JJ foi para cima. Porque o Oleta acabado de usar a sentença. Então ele estava seguro. Seguro. Mas olha agora a chegada do Sertulio. Não tem sentinela nenhuma. Não está sendo visto. O Alox não está nível 6. Está sem mana. Vai usar o curar. Mas não consegue. O TULIO fica com a kill. Ótima jogada do Sertulio. Flash ultimate instantâneo. Chegou muito bem. Comunicou com a bot lane. A PEN pega a sua primeira kill na partida. 1 a 1. A vantagem do Ouro fica para a CNB. Pois está bem mais farmada. Não só nos AD carries como no mid. Cara, duas torres na frente. A PEN mesmo assim. O Ouro. Uma ligeira vantagem. É para falar que está empatado. De tão pouco que é a vantagem. Mas ao ponto de vista que você tem duas torres a menos. Está com a cor empatada a menos. Sim. Amigo, então o negócio está muito bom para o seu lado. A gente vê uma boa vantagem em todas as lanes. Menos no meio que está ali 5 minions. Não é absolutamente nada nesse momento. Então é segurando. E o dragão. Falou o dragão, mas ele deu um pouquinho de dinheiro. Melão, corrigiram a gente aqui. O time da Velocity ganhou sim. Da Marni. Com aquela comp de Ezreal Jungle e Genamide. Ah, mas não foi na LCS então. Foi sim. Melão mandou o vídeo aqui. Mas é isso. Foi para promoção. Na promoção. Eu estava lembrando que foi um jogo que a gente pegou para a cara. Terço de imitas durante a temporada que eles tentaram e não deu certo. E opa. Ai, ai, ai. Vai cair em cima de tudo, Tixinha. Nossa, o Sertulli acabou dando no time errado ali onde a Sônica. Mas mesmo assim foi boa. Rapel utilizado. Dragão feito. Segundo dragão do jogo para o time da CNB. Que tem 1k e 100 de ouro na frente. É, esse dragão agora deixou eles um pouquinho na frente. Olha só o leva para cima. Não tem ninguém por ali a não ser o seu de carry. E o Alox foi pego. Ele não está nível 6 ainda. Vai tomando tudo por lá incendiar. Muita lentidão. E ele vai acabar morrendo. O Alox fica com a kill. E olha agora o Spurgo. Mas não vai ter dano suficiente. Faltou o crescimento virante, Tixinha. Faltou. Mesmo perdendo no farm. O Alox e o Olé vão ganhando a lane. Vão ganhando 2x2. Já mataram duas vezes o Alox. E vão para cima do Leco. Sertulli com o Lacte. O Leco foi ligado aos ultimate. Mas está tomando lentidão no vermelho. Usou ali ao Fungi. Deu um flash. Pode sair vivo? Sim. Sai vivo, Leco. Foge. Corre. Sai bem. Exatamente. Mas boa jogada do Lacte. Ele pulou no Minion. Sim. Ele pegou junto ali para poder usar o Eduardo contra-atacar. Cai a terceira torre do jogo para a equipe da Pain. Eles estão botando pressão com a vantagem de mapa que tem. Isso que pode complicar a vida da CNB, né? Sim. São três torres, Belão. O mapa no top está totalmente aberto para o time da Pain. No bot está começando a ficar. Ou seja, a entrada na jungle fica mais fácil. Você pode ver como o Lacte e o Sertulli estão andando pela parte de cima. Daqui a pouco eles podem andar pela parte de baixo. O poder de pick-off da Pain é interessante. Com o Thresh e o no mid ali, a Lux. Então tem que tomar muito cuidado da CNB. Vai ter que começar a guardar muito bem. Ah, eles estão bem farmados, estão. Mas, mesmo assim, a Pain pega um ou dois falos de posição, consegue outro objetivo e aí passa na frente. Exatamente. Tudo. Está bem empatadinho ali o ouro, apesar das três torres na vantagem para a Pain. Mas são dois dragões da equipe da CNB e o farm deles que realmente está muito bom. Vencendo em todas as lanes. Um pouquinho ou não, estão na frente em todos. Menos suporte. O Lé está na frente. Está na frente do Alox. Sim. O Lacte conseguiu. Naquela hora de puxar a torre, o suporte acaba dando um hit atrás de hit e aí pega farm. É curioso, nenhum dos dois suportes com nenhum item que gere ouro. Sim, os dois vieram de escudo de Doran. Sabendo que poderiam receber bastante pouco e tal, para ter essa regeneração de vida e tudo mais. Uma escolha interessante. Thresh é mais normal do que Lulu. Sim. Mas é uma escolha interessante. Depois da mudança do escudo de Doran. Antes era sempre, começava com a questão do Doran o suporte. Mas era uma mudança e virou uma entre várias opções. E várias possibilidades. Sim. Que a gente vê bem pouco hoje em dia. Mas ainda vê como a gente está acompanhando essa partida de agora. Então está aí. Agora o On e o Ole vão segurando os minions aqui atrás. Para tentar recuperar um pouco desse farm. E olha, de novo o turno. Encontra com o pessoal por aqui. Dá aquela brincadeira no Leco. O Leco vai ter que se reposicionar. Está chegando por lá o Lacte. Vamos ver se ele vai para cima dele. E deixa quieto. É, eles deixaram quieto porque estava chegando o Taked também pelo lado. E aí poderia ficar perigoso. O Mana JJ ainda tenta trocar. Tenta bater um pouco ali no Le. O Wolf vai farmando do jeito que dá. Sempre 18 de fire para o Mana. Conta 87. Foi pego. Tem a barragem incendiária. Mas o Le conseguiu sair bem. Conseguiu sair vivo. Não vai voltar no engage porque é um 2x3. Ainda está a volta a Cache descendo. Então o time da Pain vai ter que tomar muito cuidado para não perder essa torre. Se não, vão perder a torre e morrer. Tem que recuar, Melão. Exatamente. Então o time vai cair a torre. Primeira torre do jogo para a CNB. O Wolf está acompanhando o Lacte farmando sozinho e de graça no top. Isso pode se complicar muito. É o que ele quer. Farmar. Já está com o Malfange. Mais da metade da espada do Reinstruído. E agora olha só. O Taked já para cima. O Taked já para cima. O Taked já para cima do Cami. Tem que ir para o leco. Belo flash do Cami para sair. O teleportar do Lacte já foi cancelado. E vai ficar tudo bem agora para o jogador da Pain. E para a torre dele também. O Cami já tinha acabado de utilizar a ligação da luz e a singularidade. E aí o Takeshi e o Lacte viram uma janela aberta e falaram vamos. Ele não vai ter nada para prender a gente debaixo da torre. Eles acabaram indo. Mas o Cami tem um bom flash. Usou a barreira bem. Ainda tinha o teleporte. É por isso que recuou por ali o Lacte. 2x1 para a Pain. Vantagem no ouro pequena para a CNB. Então está aí. A CNB permanece um pouquinho no ouro por causa do farm. E a equipe da Pain com duas torres na vantagem. E principalmente uma segunda torre que dá mais dinheiro. Eles pegaram torres juntos. Também tem assistência das torres que conta dinheiro. Então realmente a vantagem no farm está pesando bastante a favor da equipe da CNB. E agora o Lacte conseguiu passar e passar muito na frente do leco. Porque ele tem mais minions agora para farmar do que o leco. Já está na frente. Então o Lacte conseguiu voltar para a partida. Entrar na partida muito bem nesse momento. Apesar do bom trabalho da CNB em tentar pará-lo. Eles não mantiveram esse bom trabalho de segurar. Impedir o farm do Lacte. Porque o Jax precisa. Nesse momento a gente vai dar uma olhada no ouro. Ele falta 500 de gold só para o Lacte fechar esse padrão restruído. Ele está atrás de 300 de gold em relação ao leco. Na jam empatadíssimo. No meio, 300 de ouro é a vantagem do Takeshi. Para cima do Kame. Entre os AD carries empatadinho. 100 de gol já para falar que é uma vantagem. Deixa não. É pequena. Pequeniníssimo. Não dá para comprar umas 3 poções. Essa é a vantagem. Está aí. É o pouco de vida que ele vai ter. Que na verdade nesse momento do jogo. Team fight, burst, burst. A poção é rara nesse momento de partida para os AD carries. É lógico. Ainda vale a pena para salvar de um incendiar. De alguma coisa assim. Uma poção. Você já me salvou muitas vezes. Muitas vezes. Aquele 15 de vida que ela te deu acabou. Salvou do incendiar. O On e On levam para a bot lane. Agora tem que tomar muito cuidado para não tomar mais ganks. Revolta foi pego. Nossa. Saiu muito bem com o Rappel. Saiu atrás do Kame que está com pouca mana. Está chegando o Takeshi. Ele pode tentar o Cazulo. Mas o Serturo desvia e recua o time da Pen. Que chapéu a revolta deu agora no Kame. Você literalmente passou por cima dele. O Rappel conseguiu escapar de todo o combo. E olha onde está o Láctea. Ele vai segurar por aqui o Láctea. Que está chegando já para tentar impedi-lo. Enquanto isso as duas equipes vão dançando por este dragão. É o Láctea que passou e passou bem o farm do Láctea. Já que ele ficou farmando sozinho. Como você bem disse. Ele estava 20 atrás. Fechou muito tempo ele farmando sozinho. Principalmente naquele momento do dragão. Porque o Láctea não podia ficar no top. Porque ele não tem teleportar. Então se ele fica no top. O Láctea teleporta. O dragão fica para a Pen numa boa. Ou a luta após fica bom para a Pen. Então ele teve que ficar por lá. E deixou espaço para o Láctea farmar numa boa. E está aí. O Láctea vai puxando. O Láctea está por ali. No 4x4 o time da Pen está se garantindo. Porque daqui a pouco o teleporte do Láctea acaba voltando. E aí pode transformar no 5x4. A Pen está enrolando o máximo o dragão. Para o teleporte do Láctea voltar. Ele ainda vai para a base. Pegar a espada do Redestruído. E depois deve teleportar para o time da Pen conseguir iniciar. A CNB sabe disso. Continua pokeando ali com o Mana JJ. E não dá aí nada. Exatamente. O Láctea só fingiu que vai dar a volta. Olha só. Ele vai querer forçar o ultimate do Leco. Não. Não tem que ele fosse ficar para ir para cima ali. Tentar forçar o ult. Nesse momento. Talvez o Leco ganhasse a troca. Ele está com o cinto do gigante na troca. Quem forçou o ultimate foi o Mana JJ lá no bot. Ele foi para cima do Leco. Deu bastante dano. Pode pular para trás no Minion. Acabou ultando o Láctea. Vamos ver se vai pular no Leco. Não. Não pulou. Ultou por ali. Recuperou um pouco de vida. Tem que tomar muito cuidado. Porque o Leco tem o ultimate. Vai para cima. O Leco acabou ultando. Enquanto isso. O dragão está sendo feito pelo time da CNB. Erra por ali a sentença. O Láctea vai teleportar. O Leco não tem como cancelar. Ele mesmo cancelou o teleporte. Vai sair. O dragão fica para a CNB. Aqui lá no top do Leco. Acaba solando o Láctea. O ultimate da Oriana foi desviado por todo mundo. A Pen recua. Mas perde uma vida no top. E o dragão. Imagina a comunicação dos jogadores da CNB agora. O Leco falou. O Láctea, eu estou no top. Vai fazer o dragão. Porque se ele teleportasse. Ele não teria o mesmo impacto. Sim. Ele morreria muito rápido. Então a equipe da Pen. Talvez uma falha de comunicação. Possível. Porque ele foi para cima no top. Com tudo que ele tinha. Em vez de ele ir com um pouquinho. Para tentar forçar o Leco. Não. Ele foi com tudo. E foi solado. Perdeu a troca. E agora ele vai batendo na torre aqui o Leco. A CNB faz mais um dragão. E agora passa em 2k de ouro à frente da equipe da Pen. E vai levar essa segunda torre por aqui. Mas pode custar caro. Porque está chegando todo mundo. Está aí então. Serturo chegando. O Leco também. Vai tentar sair. A sentença foi desviada. O Leco passa na brush. Outra sentinela. O Serturo chega. Dá lentidão. Dá visão. O Leco vai ter o ultimate. Está aí. Voltou. Tomou a bicuda. Errou da Sônica. O Leco vai poder usar o seu ultimate para sair o casulo. Ele usa o ultimate. Já que o Leco não tinha como sair do casulo para dar sentença. Sua esfolar e sai vivo, Leco. Está aí. Ele até parou para dar uns ataques básicos no Túlio. Para conseguir pegar o ultimate mais rápido ainda. E depois sair numa boa. Ele nem precisava voltar no final das contas. O casulo estava salvando ele. Ele lutou ali por preciosismo um pouco. É, mas também para ser mais safe. É, Loh. É preciosismo. Vou me garantir total. O ultimate da Shivana volta rápido. Ainda mais que você ficar na lane batendo. Ele acaba pegando o mal mais rápido. Ele vai voltar para a base. Vai puxar um pouco a wave. Ele já vai estar de ultimate de novo. Sim. Bem tranquilo. Mas agora o Kami e o Levo vão puxando um pouco essa torre. Por aqui, a equipe da CNB já consegue levar a segunda torre no jogo. Está uma torre atrás ainda, mas já passa mais de dois mil na frente. Quase três, Tisha. É, Melon. Tivemos alguns erros do time da Pain. Principalmente o Lacte acabou errando na troca 1x1. Ele já voltou tão bem para o jogo, né? Sim. Ele já entrou tão bem. Mas assim, ele errou na qual que ele deu para ele mesmo. Foi aquela de, não, eu consigo matar. Eu vou voltar e vou pular. Só que nessa, o Leco saiu andando. Andando. Dele. Do ultimate. Literalmente. O Leco andou para fugir do ultimate. Aí o Leco falou, ah, ele está sem ultimate. Espera um pouco. Foi para cima. Tipo, tranquilo. Tudo bem, os dois gastaram o flat. Gastaram. Mas mesmo assim, o Leco ainda parou a investida do Lacte para o dragão. E pegou uma kill. O Alox pode ser burstado. O Kami não tem ultimate. E é por isso que o Alox consegue sair tranquilo. Exatamente. Então, a equipe da PIT é uma situação muito mais favorável para garantir aquele dragão. E deu tudo errado. Porque eles perderam o jogador. Porque o Lacte já foi morto no top pelo Leco. E ainda a equipe da CNB garantiu este dragão. E só não foi pior. Porque o On desviou míticamente aí do ultimate do Taked. Porque se ele cai no ultimate, amigo, era um abraço. Era um abraço. Ele deu uma perseguição implacável ali. Acabou saindo bem. Como uma fuga implacável, né? Não foi uma perseguição. Exato. Pode ser uma fuga também. Não é só perseguição, não. Pode fugir com ele também. O nome da amizade vai ser perseguição implacável barra fuga implacável. Ou então perseguição barra fuga implacável. Aí. Pode ser utilizado das duas maneiras. Como a gente comentou nos Pixie Bans, Taked e o Kami são dois midlaners que adoram o farm, né? E tá aí, ó. 217x1, 281 em 21 minutos. Incrível. São dois campeões muito próximos também, né? Oriane e Lux. Sim, sim. Na laning phase. O impacto das duas na teamfight é bem diferente, né? Enquanto o Takeshi vai correndo a pra teamfight, a Lux, como a gente tava comentando, pode ser aquele pick-off, né? Pode ter aquele jogador fora de posição, matar ele e dali, na vantagem, tentar trabalhar objetivos globais, né? E é isso que vem aqui da Pain. Deixa o split push ali no Lactea. Fica em quatro tentando pegar alguém fora de posição, alguém rotacionando sozinho pelo mapa. E todos os campeões da Pain fazem isso muito bem, né? O Lee 5 pode chegar daquela bicuda e desposicionar o jogador. A Lux pega com um combo só, ele pode matar alguém. E o Thresh também segura muito bem a galera. É garantir o Lek. Tá aí, o Lek chegou na torre do top. O Tanturro vai pra cima dele. Pode até chutar o Lek pro Ole. Mas não, o Ole chegou só pra proteger. Interessante, Melão. É que assim, a Pain conseguiu uma vantagem de torres no início do jogo e não conseguiu utilizar essa vantagem de mapa, né? Com as torres destruídas. Eles acabaram não conseguindo invadir muito a jungle, colocar sentinelas muito avançadas, roubar buffs, pegar alguém fora de posição. Nessa, a CNB foi jogando save, foi fazendo sua lane phase, farmando muito bem. Você pode ver que o Mana JJ tem 197 de farm e o On 145. Mesmo o Mana JJ e o Alox perdendo duas vezes o 2x2 pro On e pro Ole. Então, acaba ficando complicado. O Lek tá confiante, ele tá com muito item na frente do Láctea. Muito item. Espado destruído. Os dois tem e fica naquela. Quem usa primeiro, o outro vai usar em seguida. É muito engraçado. Exato. Eu vi que acaba ignorando o outro. E olha agora a chegada do Lek. O Taquete não confiou. Agora sim. O topo vai pra cima do Láctea. Vai ter usado a espada destruída. Ele vai tentar escapar o contra-atacar. Mas já tiram o jogador da luta e podem pegar essa torre. É, ele vai ter que voltar pra base rapidamente. Bom ultimate do Kami pra ser usado como clear wave, né? Exato. Pra tirar essa pressão da CNB na torre. Foi muito interessante porque faltam 50 segundos pro dragão nascer. Porém, o Láctea já tá na base. Se recupera e tem o teleporte. Mais a CNB que usa o mapa que tem pra roubar o buff azul. Tirar o buff azul de uma Lux é muito importante. Fica pra qualquer um. Fica pro Revolta ali. Ele acabou até usando o Golpear que vai voltar daqui a pouco pra fazer o dragão. Enquanto isso, On e Kami vão puxando o mid. A CNB tem ali 3.200, 3.300 de ouro na frente da Pain. A conta é simples. Se Pain não tivesse uma Lux, se tivesse qualquer outro campeão no meio... Qualquer outro não. O Mani dali, por exemplo. Teria perdido sua torre. Porque o clear wave da Lux é muito rápido. Sim. E eles teriam perdido a torre e não perdido só um azul. E lógico, nesse momento perder um azul não tem o mesmo impacto que perder uma torre do meio. Aí, o teammate do Kami já voltou, né? O Kami não conseguiu passar ali do Takeshi no farm, mas mesmo assim... Ele não conseguiu kill, ele não conseguiu passar, mas tá acompanhando. Os dois tão indo muito bem. O farm dos dois tá incrível. É uma média de 10 por minuto, gente. Então... É aquela média perfeita, né? É. Quando você pensa, você é 10 por minuto. Mais que isso, é um lucro muito grande. Aí já é alien. Aí já é farm frog. Isso. Que o Kami muitas vezes faz, o Takeshi muitas vezes faz, né? Chega com 27 minutos, tem 300 de farm. Uma coisa incrível. Outro dragão sendo feito, pode ficar pro time da CNB. Tá sem o left. Vai entrar por ali. Acabou errando, golpeado o Surturo. Ele vai ser o foco. Ele saiu pra frente. Rexlink é ativado. O foco vai ser no Alox. Ele teve que usar por ali o crescimento virante. Vai tomando muito dano. O O vai chegar. Pode ter um Spurgo. É isso que ele faz. O Takeshi Uta, mas ele morre antes e não deu tempo de girar o vento e tudo. Pegar todo mundo. Láctea vai pra cima do Revolta. O Revolta deu um bom casulo. Ainda deu bastante dano. O Alox foi obrigado a correr. O Leco chegando. O Lepuralini vai tentar matar o Leco. O escudo. Vai ter sentença. Pegou o dragão. Tomou muito dano. Mas o Leco vai ficar com a kill. O Láctea vai usando o contra-ataque. Vai pra cima dele o Revolta. O Láctea tá em apuros. No meio do pulo do gato. Acabou morrendo. A Pain vai ter que recuar porque o Leco tá bravo. Tá muito forte com muito dano. O Surturo vai acabar morrendo. Nossa, o mana deu um hit na sentinela. Mas depois matou. Pegou o buff vermelho. Eles vão atrás da The Carry On. Que vai tomar lentidão no mana. E vai acabar morrendo. Double kill pro mana JJ. São quatro kills pra CNB. Mais o dragão. Melão, melão. CNB muito bem na frente da Pain. Amigos, se o Leco tivesse aí desde o começo da luta. Era um Ace. Brincando. Brincando. Olha o impacto que ele teve chegando nessa luta. Ele tá muito forte. Tá com quase uma rampa fechada já nesse momento o Leco. Olha só, o Kami vai se complicando. Tá sem mano. Mana JJ também tá sem. E agora cai a torre. Então pronto aí. 3x3. Ai, nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Fritou a revolta. Muito dano. Não esperava esse dano. Você esperava esse dano? É, não esperava esse dano. Mas ele tem rabadão, né? Também tem que pensar isso. Ele tá de rabadão já, né, melão? Tem que pensar mesmo. É, foi um revolta ali. Churrasco de revolta que o Kami fez. Chegando pelo lado do Takeshi. Ótima jogada. O Olé acaba puxando. Passa a margem de incendiário. O Olé foi pra cima. Joga a lanterna. Puxa todo mundo. Mas sobe o ultimate do Takeshi. O dano que tá dando. Já está a Oriana. O Olé acabou morrendo. O Olé também não teve noção muito do dano que ia sofrer, né? Também não teve. Tomou e morreu muito rápido. A ideia foi boa, né? Ele deu esfolar pra direção dos seus companheiros. Jogou a lanterna pra chegada do Lactea. Mas morreu muito rápido ali. Um bom ultimate do Takeshi pra segurar o pessoal. Mas a CNB não vai conseguir usar esse momento aí de vantagem numérica pra pegar nada. É só garantir o que tem. As rotas laterais, o top e o bot estão puxando a favor da equipe da CNB. Talvez seja a hora de focar o meio. Forçar uma luta. Que a luta da CNB, como a gente já viu, é melhor. Sim. E usar isso pra poder criar uma vantagem interessante. Tá aí. O Surtulio vai fazendo um pouco da jungle. Vai tentando se recuperar. Apen tá um pouco atrás. Oh, meu Deus! E olha lá. A CNBaron. É. Os fãs até queriam arrepiar o sinistro na espinha. Quando vê esses barons sendo feitos. Mas mostra que a CNB não tem trauma. Nossa. E o Lactea foi lá só pra destruir a sentinela. Chega por aí o Surtulio. Dá o pezinho. O Lactea acaba pulando. Enquanto isso, o Leco vai destruindo os sentinelas. O Leco tá muito confiante e tá muito forte. Então é por isso que ele faz essa linha de frente aí tranquila. Ele sabe que pra matar ele vai ser difícil. Mas ele não pode vacilar. Caiu numa ligação da luz, ele pode acabar morrendo. Olha a vantagem dele pro Lactea. São quase 2k de ouro. 1.000 e... É. 1.900. É muita coisa. Muita coisa. Na jungle, ele gera essa vantagem de 500 pro revolta na estoura do campeonato. É nada muito expressivo. No meio, mais de 1k. Também nem um tom expressivo assim. Um hit. E o Surtulio Carries também. Boa vantagem. Quase 2.000 para o Man. E tá aí. Barão sendo feito, estão sendo vistos. O Lactea tá muito longe, Tichinha. E tá por ali o Surtulio. Vamos ver se ele consegue roubar. Tá caindo muito rápido a vida do Barão. Ele tá com o jeito que quer roubar. E consegue roubar o Barão. Sensacional o trabalho do Túlio. Dá a bicuda pra fora ali. Pra não ter problema, a equipe da PEN. Tá na vantagem nessa brincadeira. Que inspirou o Man. A Jota Jota consegue levar por ali o Olé. Que jogada. Que jogada do Túlio. O Kami contra o pessoal. Crescimento virente. Mais uma aqui pro Takashi. A CNB que é com tudo pra cima. Pra valer a pena ter perdido esse Barão. E amigo. O arrepio na coluna ali dos fãs. Não era à toa. É a CNB mostrando porquê. Não gosta muito do Barão. Eles iniciaram o Barão. Porque o Lactea estava no bote. E sem teleporte. E eles acharam uma janela aberta. E foram. Mas Surtulio estava no mesmo level do Revolta. Chegou muito bem. E acabou roubando. A CNB tenta aí. Tirar esse prejuízo do Barão perdido na torre. Vai tentando no clearway do Surtulio. O Lactea e o Owl. Não vão conseguir. Vai cair a quarta torre do jogo. Para o time da CNB. Eles recuam. Melão. Um Barão. Trocado por duas kills. E um ator. Tá. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Chega a ser irônico. Chega a ser tragicômico. A sustração da CNB. Mas dessa vez. Esse roubo do Barão. Não vai custar o jogo. Por enquanto não. Vamos ver. Tem mais um tempinho. Eles já tiraram dois buffs. Dos jogadores. Não me parece que vai custar o jogo. Não. Não está com cara. Tem que tomar mais cuidado. Tem que tomar mais cuidado. A partir do momento que vira um histórico constante. É que tem alguma coisa errada. Sim. Sim. A CNB precisa ficar de ouro. Foi perder o jogo. Foi perder o Barão e não. A gente perdeu o Barão, mas vamos atrás. Eles viram muito bem que eles tinham espaço para vencer a luta. Porque na hora que a gente bateu o olho que o Barão foi roubado. Tinha muitos jogadores da CNB com pouca vida. E a realidade da Pan estava bem saudável. E mesmo assim eles foram para cima e conseguiram. Tudo que conseguiram. Então fizeram um bom trabalho sim. Vamos conseguir segurar numa boa o tempo do buff. Não vamos para cima agora. Seria loucura. Talvez esse dragão... Já que ele está mais forte. É, vamos ver. Vamos ver se a gente vai ver no dragão. Se ele só ir para cima do dragão. Contestar esse dragão. Realmente pode mudar. O Leco que está muito forte. Fazendo toda a diferença. A forma da sua equipe. Ele fez um ótimo trabalho na Lame Phase. E chegou muito forte. Aquela hora que ele matou o Lactia. Foi a hora que ele viu. Estou forte. E agora estou na frente dele. É. Boatos que o time da CNB tem uma... Mas olha o Lactia. Boatos que o time da CNB tem uma passiva escondida. A partir do momento que eles iniciam o Barão. O Barão é automaticamente transferido para o time adversário. Com certeza o last hit foi do Revolta. Foi. Mas tem essa passiva escondida que vai para o buff. Para o adversário. E olha. Dragão iniciado. A CNB dominou os dragões. Por enquanto. Vai sendo feito. O Revolta está por ali. O Lactia foi com todo mundo. Tem o ultimate pegando... É... Pudando bastante dano. O ultimate da Oriana. Saiu bem. O Lactia está com pouca vida. O Sertúrio chuta. Mas ele não vai ter a mesma sorte do Lactia. Ele acaba morrendo. O Takeshi fica com aquilo lá em cima. Vai usando o Spurgo. Alá Michael Jackson vai correr. Mas não consegue sair. Na verdade o On saiu. Quem morreu foi o Lactia. O Ole também morre. São três kills para o time da CNB. Podemos ter a quarto. O Cazuno. Nossa. No ponto futuro. O Kami flechou e caiu no Cazuno. Tomou lentidão. O Kami está morto. Melon são quatro kills para a CNB. Fora. Não. O dragão não foi feito. Mas é um push de inibidor. Amigo. Amigo. Que jogada da CNB. Principalmente no Revolta. E o Letko. A câmera não mostrou. Mas o Letko ficou o tempo inteiro em cima do On. O Letko está gigantesco. E essa luta pelo dragão garante esse inibidor para a equipe da CNB. CNB muito na frente. Muito. Muito na frente. O jogo bem encaminhado para o time da CNB. A CNB vai tomando decisões corretas. A decisão do Barão não foi uma decisão errada. Foi uma decisão correta. Eles acabaram errando na hora de apertar o golpear. Opa. E está aí. Rola um teleporte do Lactia. Eles podem ir para cima do Revolta. Eles não querem deixar o time da CNB voltar. Meu Deus. Ele volta. E é totalmente pushado. Acabou morrendo. Mano. A JJ pega a sua quinta kill na partida. Recebido vidente. O On chega. O Revolta consegue sair correndo. É uma aranha gigante. Aragog por ali. Revolta. Sai fora. Deixa uma sentinela. O dragão ainda não foi feito pela CNB. E não vai poder ser feito. Porque é todo mundo com pouca vida. Exatamente. Então está aí. Não. Vamos garantir esse dragão. Vai ficar o primeiro dragão do jogo para a equipe da PEN. Vamos diminuir um pouco a desvantagem do outro. Já está em 8 mil. Se rouba, amiguinho. O Túlio vai falar. Tudo bem. Eu roubei um barão. Você só roubou um dragão. Sim. Sim. Então está aí agora. O Cami vai farmando o top. Vai empurrando a Toei por lá. Vantagem de kills incrível da equipe da CNB. Eles conseguindo 10 kills na vantagem. E a gente vê como estão o placar de jogadores. Olha lá que tinha o alé. Ai, ai. 051043. O Lep e o Mana estão com fragmutebol. Você vê como estão participando das lutas. Não tem ninguém na equipe da CNB que participou de uma grande quantidade de kills da sua equipe. Quem mais participou foi o Revolta de 10 das 14. Não tem ninguém 100%. Também teve 10 participações do Mana Jota de 14. Eles não estão jogando tão juntos. E olha o Alokz agora com o Crespo e do Venite apanhou. Ai, 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 ai. Teve a ajuda do Cami. Teve a assistência do Cami. Mas ele desapareceu. É um Jax, né, Melon? A gente não pode esquecer o dano que o Jax dá. Os dois itens que ele tem. Daqui a pouco ele vai fechar o item defensivo. Você vai ver como vai dar dano. O Lep vai ser obrigado a ultar. Foi utilizado a espada ou redestruída. Ele também utilizou. Tem por ali. Nossa senhora. O Revolta tá com a Inbote no seu casulo, Melon. Não erra uma. Não mesmo. Até quando é pra errar ele acerta. Sim. Aquela jogadíssima do Cami. Faz curvo o casulo. Ele usou o casulo no flash do Cami, amigo. Sensacional. O Alokz tá morto ainda, mas nem por isso a CNB para de pressionar. Eles estão num bom posicionamento pra isso. Já tem esse Inibidor destruído. Esse próximo Barão pode ficar bem tranquilo pra eles. Tá aí então. O time da CNB faz a rotação por dentro da jungle da Pain. Vamos lá. Vamos tentando minar todas as possibilidades de farm que a Pain tem no mapa. Tiram buffs. O Mana já tá atrás de vermelho. O Takashi pegou o azul. Enquanto a Pain tá tendo que cuidar de super minions entras em sua base. Exatamente. O Barão vai voltar antes do Inibidor da Pain voltar. Por isso pode ser uma janela importante pra CNB de fazer e garantir esse Barão. Né? Mas vamos ver se o Túrio vai estar em dia nesse momento. Os dois Janglers com o mesmo nível, né? Então o mesmo dano no golpear. No momento do Barão, se eu não me engano, o Túrio tava com o nível na frente. Então tá um pouquinho mais de dano do seu golpear. Mas é uma elise, né? Não, no Barão eles tavam com o nível igual, se eu não me engano. Igual. É que acho que por conta do Barão ele ficou com o nível na frente. Ele ficou com o nível na frente. Depois pegou, sim. Fechou. Ele foi pra 12. Tava 11 e 11, se eu não me engano. E com o Barão ele foi pra 12 e 11. Algo assim. Foi tipo isso. Mas mesmo assim, é... É um de cálculo normal e outro. O Sertúlio deu um chute no Revolta, né? Acabou tirando o Revolta de perto. E tá aí. Mas depois de ter pegado. Depois de ter pegado. O Barão vai ser iniciado. Ou não. Vai ter só tirando visão ali do time da CNB. Sem teleportar. Tá aí então. De novo. O Láctea no bot sem teleportar. Abre a janela pro Barão. O Sertúlio tá por ali. Podemos ter por ali um déjà vu pro time da PEN. Todo mundo da CNB fazendo. O Ole tá por ali. Foco no Sertúlio. O Melão porque ele pode bombar. O Ole vai acabar morrendo. O Sertúlio não entrou porque o Leco saiu. Pra tentar matar ele. Ele vai ser obrigado a correr. Quase com o Cammy Robin. Agora sim. Barão fica para o time da CNB. Revolta sai. O Mana Jota Jota pega aqui. O Láctea tá lá no bot. Consegue destruir uma torre. Vai partir pra torre do Inibidor. Mas essa troca não vai ser nada boa se a PEN não destruir o Inibidor. Exatamente. Olha o UOL. Foi pra cima do Mana Jota Jota. Mas foi pego. O Cammy tentando fazer uma graça por ali. Agora vai todo mundo pra cima dele. O Revolta tá 100% com o Cazula. Acabou errando. Agora num bom flash do Cammy. Foi pro outro lado. Mas tomou lentidade. O Revolta não quer parar. Vai ter ajudado todo mundo. Ultimate do Taked não pegou em cima dele. Vai usar o Raipão pra poder sobreviver. Mas olha o HP. Meu Deus do céu. Consegue escapar por ali. Vivo o Cammy. Nossa Senhora. Mas chegou agora o Láctea. Pode dar um quadra aqui por aqui. Chegou numa velocidade enorme. Virou um bichinho bonitinho. Mas acabou matando. Foi pra cima do Takeshi. O Takeshi usa o escudo. A sentença do OLE. Não pegou em ninguém. Todo mundo deu um OLE nele. E o Mana Jota Jota pega aqui o incendiado. Não matou o Revolta. Sensacional. Quando as coisas dão certo, dão certo. É, mas o Láctea não quer parar, amigo. O Mana Jota Jota agora consegue escapar. Mas o importante é acontecer. Apesar de ficar um por um ali, o que a equipe da Pain queria era segurar esse inibidor e conseguiu segurar. Sim. É interessante pro time da Pain ter o inibidor ali vivo. Construído, digamos. Funcionando. É, funcionando. Pra segurar esses Super Minions. A Pain tem uma Lux, tem um Jax, então precisa muito disso. Tem um Lucian. Cara, o Lucian com 6 itens, na minha opinião, é melhor que o Resville com 6 itens, né? Com certeza. Então, deixa o One farmar, deixa o One pegar itens, deixa o Láctea pegar itens. 37 minutos de partida. Se a CNB não acabar até 45, 50, fica complicado na hora das teamfights. Tudo bem. Ah, faltam 10, 15 minutos, Tisha. Será que a Pain segura? Por enquanto tá segurando. Tá segurando. Mas agora tem o Buff do Barão, a equipe da CNB. Pra forçar esse inibidor não será muito difícil. É, tá fazendo o trabalho de conquistar a visão de mapa por aqui. Não deu pra revolta. E olha só o leco dano que ele recebe. Ele tá só com o Capuz do Espectro por ali nesse momento. Já fez dois itens gigantescos de armadura ali, o Randuin e a armadura de espinhos. Mas agora a equipe da Pain vai ter que tentar segurar mais uma vez esse inibidor, só que não tem como. Ficha cai de novo o inibidor pra equipe da CNB. E, cara, olha só, eles não tem muito controle das rotas, né? Tem no top e no bot tem torre com... tem lane com torre ainda. É, o Mano lutou no top ali pra limpar um pouco a wave do time da Pain, né? O bot tá sendo puxado pra Pain também. Dragão nasce em 10 segundos. Vamos ver se a CNB vai ficar com esse dragão, já que eles têm o mapa dominado, né? É muito mais fácil pra CNB pegar os buffs da Pain, pegar barão, essas coisas. A Pain, se quiser sair da base, precisa disso, ó. Aos poucos, e tirando... hum, a Logs foi pego, pode ter ultimate. Não, a Onda Sônica também não acerta. Enquanto isso, no mid, o Láctea quebra a primeira torre do mid e cai com 38 minutos. Ai, ai, ai. Então tá aí. A Pain vai deixar essa torre cair, né? Não tem muito porquê segurar. E olha o Láctea. Ele não vai parar, amigo. Tem que teleportar. Ninguém vai parar ele. Isso é perigoso. A equipe da CNB tem que ser bem impactante por aqui pra valer a pena Nangay voltar pra segurá-lo. É, o time da CNB precisa desse inibidor antes que o Láctea destrua o inibidor do mid. E ele tá na lenda. Nossa, acaba matando. Ele vai chegar com o Telephote na torre. O Surturro tá por ali. O Revolta tá gigante de novo. O foco vai ser no Surturro. O Surturro tem a Rex Linker ativada. Não tem ultimate humana. O JJ vai voltar daqui a pouco. Enquanto isso, cai a torre. O inibidor vai sendo focado para o time da CNB. Vão conseguir destruir o inibidor. Ainda puxaram a tensão do Láctea. E podem partir pro GG. Já que Kame tá morto. Vai pular o Láctea. Tá por ali. O On também. O Ole pode tentar agarrar o Revolta. Ele agarrou o Leco. Tem onda sônica, mas o Leco tá muito tanque. O On tá na linha de frente. O Mana JJ vai pra cima dele. Ele recua. E a Pain se segura por enquanto. É, mas são 20 e pouquinhos segundos ainda pra voltar o Kame. Tá chegando outra leva de Minions por aqui. A CNB vai continuar pressionando. É só eles não lutarem. E tá aí. Cai a primeira torre do Ness. É a primeira torre do Ness. O Super Minions vão chegar agora pelo Meet. Na verdade estão um pouco longe. O Láctea foi pra cima. Pulou. Foi pra cima do Revolta. Sai com um bom rapel. Barra de incendiária. Pega no On. Na linha de trás do chute. O On pode acabar morrendo. Ele flechou. Sai com pouquíssima vida. O On usa o Spurgo. Mas o Ole não tem a mesma sorte. A torre vai sendo focado. Só tem o Nessus aberto. A Pain vai se segurando da maneira que dá. Sertura o Full Life ali atrás. Consegue desviar do Cazulo. O Mana JJ é pego. Vai ser utilizado o Kajin em cima dele. Passa no teammate do Kami. O Laco vira um dragão e sai vivo. O Revolta flash. Desculpa. O Sertulio flash vai pra cima no 2x1. Neutralizado. Pode ainda matar o Laco. Mas o Laco tá com muito dano. E é por isso que o Sertulio corre. O Revolta tá pro Larião. É Sônica pegando a Kria. Pode ser que ele vá. Não. A Kria sumiu porque ele virou da forma humana. Chegando muito Super Minions. Pra focar o Nex. Meu Deus do céu. O dano do Takeshi pra cima do On. Takeshi termina lendário. E é GG pro time da CNB. Sensacional pra CNB.